O sol que nasce do alto nos visitará para dirigir nossos passos no caminho da paz. Louvor ao Deus Criador. Salmo 18 a 19. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento à obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite à noite publica esta notícia. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Armou no alto uma tenda para o sol. Ela desponta no céu e se levanta, como um esposo do quarto nupcial. Como um herói exultante em seu caminho. De um extremo do céu põe-se a correr e vai traçando seu rastro luminoso. Até que possa chegar ao outro extremo. E nada pode fugir ao seu calor. Armou no alto uma tenda para o sol. 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 Obrigado.